3 tipos de paixões negativas e suas consequências 31. O Buda disse ao Bodhisattva Maitreya e aos devas e humanos A virtude e sabedoria dos shavakas e bodhisattvas na terra de Amitaius é indescritível, a sua terra é sublime, ditosa, serena e pura, porque não há vez de praticar o bem diligentemente. 32. Reflectir na naturalidade da via e perceber que ela está acima de todas as discriminações presentes sem limites, cada um de vós deve fazer um grande esforço para alcançar. 33. Luta e para escapar do samsara e nascer na terra de suprema felicidade, então, as causas dos cinco planos negativos terão sido destruídas. 34. Desaparecerão naturalmente e assim podereis progredir sem entraves na vossa busca da via. 35. A terra pura é fácil de alcançar, mas muito poucos o conseguem, não rejeita ninguém. 36. Mas atrai os seres natural e infalivelmente, porque não abandonais os assuntos mundanos e vós esforçais por entrar na via, se o fizerdes. 37. Obtereis uma vida infinitamente longa e de felicidade sem limites, as pessoas do mundo, de fraca virtude, lutam por assuntos que não são urgentes, no meio da maldade abjecta e de aflições extremas. 38. Afadugam-se penosamente pelas suas vidas, quer sejam nobres ou corruptos, ricos ou pobres, novos ou velhos, homens ou mulheres, todos se preocupam com as suas posses e fortuna. 39. Nisto não existe diferença entre o rico e o pobre, ambos têm as suas ansiedades, com desânimo e tristeza crescentes, acumulam pensamentos de angústia ou arrastados por desejos imperiosos. 40. Correm como loucos por todas as direcções e não têm tempo para descanso ou paz, se, por exemplo, possuem campos, preocupam-se com eles. 41. Estão também ansiosos acerca dos seis tipos de animais domésticos, tais como vacas e cavalos, acerca dos seus servos e servas, de dinheiro, bens, roupa e mobília. 42. Com problemas crescentes eles suspiram repetidamente e a sua ansiedade aumenta e aterroriza os infortúnios súbitos podem cair sobre eles, todas as suas posses podem ser destruídas pelo fogo. 42. Levadas por inundações, roubadas por ladrões ou tomadas por adversários ou credores, então, uma dor lancinante aflige-os e perturba incessantemente os seus corações, a raiva apodera-se da sua mente. 43. Mantém-nos em constante agitação e apertando as suas garras, endurece os seus corações e nunca os abandona, quando as suas vidas acabam em tais condições agonizantes. 44. Têm de deixar tudo e todos para trás, mesmo nobres e homens de fortuna têm estas preocupações com muita ansiedade e medo suportam estas tribulações. 45. Irrompendo em suores frios ou febres sofrem uma dor ininterrupta, os pobres e desfavorecidos estão constantemente desamparados, se, por exemplo, não têm terras, são infelizes e desejam nas. 46. Se não têm nenhum dos seis tipos de animais domésticos, tais como vacas e cavalos, ou se não têm servos ou servas, dinheiro, fortuna, roupas, comida ou outros bens, são infelizes e querem também tudo isso, se possuem algumas destas coisas. 47. Outras podem faltar, se têm isto, não têm aquilo e assim desejam possuir tudo, mas, mesmo que por qualquer acaso venham a possuir tudo isso, será brevemente destruído ou perdido, então, deprimidos e desgostosos, lutam para obterem de novo essas coisas, o que pode não ser possível. 47. Cismar nisto nada resolve, exaustos física e mentalmente, tornam-se inquietos em todas as suas ações e a ansiedade persegue-os, e rompendo em febres e suores frios, sofrem dor ininterrupta. 48. Essas condições podem resultar na perda súbita das suas vidas ou numa morte prematura, como não praticarão qualquer bem em particular, não seguiram a via nem agiram virtuosamente, quando morrem. 49. Partem sozinhos para um mundo inferior, ainda que estejam destinados a diferentes estados de existência, nenhum deles entende a lei do karma que para aí os envia às pessoas do mundo, pais e filhos. 50. Irmãos e irmãs e outros membros da família e parentes, devem respeitar-se e amar-se mutuamente, abstendo-se de ódio e inveja, devem patilhar coisas com os outros e não serem avarentos ou miseráveis. 51. Falar sempre palavras amigáveis com um sorriso agradável, e não se magoarem uns aos outros, se alguém discorda dos outros e fica irado. 52. Por mais pequena que seja a má vontade e a inimizade nesta vida, um tal conflito pode não resultar imediatamente em destruição mútua, mas a animosidade persistente e a fúria ficam impressas na mente, e deixam assim marcas indeléveis na consciência, de modo que os envolvidos nessas situações vão nascer ao mesmo tempo para se vingarem uns dos outros. 53. Além disso, no meio dos desejos e ápegos mundanos, cada um chega e parte sozinho, nasce e morre sozinho, após a morte, prossegue para um estado de existência agradável ou desagradável. 54. Cada um recebe as suas consequências kármicas e ninguém pode tomar o seu lugar, de acordo com os seus diferentes atos bons e maus, as pessoas estão destinadas a planos de felicidade ou de sofrimento. 55. Inalteravelmente ligados ao próprio karma, partem sozinhos para esses reinos, após chegarem ao outro mundo. 56. Não podem ver-se uns aos outros. 56. A lei do bem e do mal persegue-os naturalmente e onde quer que possam renascer estão sempre separados pela escuridão e pela distância, uma vez que os caminhos dos seus karmas são diferentes. 57. É impossível prever quando chegará o momento do seu reencontro e assim é difícil encontrarem-se de novo. 58. Poderão alguma vez voltar a ver-se e, porque não abandonam todos os esforços e os enredos mundanos enquanto são fortes e saudáveis, para seguirem o bem e procurarem diligentemente a libertação do samsara. 58. Se o fizerem, serão capazes de obter vida infinita, porque não seguem a via, o que existe neste mundo que possa ser desejado, que prazer existe e que valha a pena procurar? 59. Assim as pessoas do mundo não acreditam em seguirem o bem e receberem a recompensa ou em praticarem a via e alcançarem a iluminação. 59. Tampouco acreditam na transmigração e na retribuição pelas más ações ou na recompensa pelas boas, e rejeitam totalmente esta noção. 60. Além disso, procedendo assim, apegam-se às suas próprias opiniões ainda mais tenazmente, as gerações seguintes aprendem com as anteriores a agir da mesma forma. 61. Os pais, perpetuando as suas noções erróneas, passam-nas aos filhos. 61. Uma vez que os pais e avós desde o princípio não praticaram ações boas, ignoraram a via, cometeram ações insensatas e foram obscurecidos, insensíveis e duros. 62. Os seus descendentes são agora incapazes de perceber a verdade do nascimento e morte e a lei do karma, não tem ninguém que lhes fale acerca disto. 63. Ninguém procura conhecer a causa da sorte ou do infortúnio, da alegria e da miséria, ainda que estes estados resultem desses atos. 63. A realidade do nascimento e morte é tal que a dor da separação é assentida por todas as gerações. 64. Um pai chora a morte dos seus filhos, os filhos choram a morte dos seus pais, irmãos, irmãs. 65. Maridos e esposas lamentam a morte uns dos outros. 65. De acordo com a lei básica da impermanência, se a morte ocorrerá segundo a ordem de idades ou de forma inversa é imprevisível, tudo tem de passar. 65. Nada permanece para sempre. Poucos acreditam nisto, mesmo que alguns mestres os exortem. 66. E assim o curso do nascimento e morte continua sempre em geral, porque são estúpidas e insensíveis. 66. Tais pessoas não aceitam os ensinamentos do Buda, falta-lhes precaução e pensam apenas em satisfazer os seus desejos, são iludidos devido aos seus ápegos apaixonados, inconscientes da via, mal orientados e presos da raiva e da inimizade, decididos a acumularem riqueza e a gratificarem os seus desejos carnais como lobos, 67. E assim, incapazes de seguirem a via, estão de novo sujeitos a sofrer nos reinos inferiores num ciclo interminável de nascimento e morte, com miserável e triste isto é, na mesma família. 67. Quando um dos pais, filhos, irmãos, irmãs, marido ou mulher morre, os que ficam lamentam a sua perda e o seu apego ao falecido persiste, profunda tristeza invade os seus corações e, tomados pela dor, pensam desgostosos os que partiram. 68. Os dias e os anos passam mas a sua angústia continua, mesmo se alguém lhes ensina a via, as suas mentes não despertam, cismando nas queridas memórias dos falecidos, não se livram do apego, ignorantes, inertes e presas da ilusão, 68. São incapazes de pensar profundamente, de manter a compostura, de praticar a via com diligência e de se dissociarem dos assuntos mundanos, conforme erram aqui e ali. 69. Chegam ao seu fim e morrem antes de entrarem na via, então, que pode ser feito por eles, porque são espiritualmente impuras, profundamente perturbadas e confusas. 69. As pessoas entregam-se às suas paixões, uma vez mais, muitos são ignorantes da via e poucos se apercebem disso, todos se ocupam sem descanso, sem nada em que se possam apoiar. 69. Quer sejam morais ou corruptos, de alta ou baixa condição, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, todos estão preocupados com os seus afazeres, mantêm pensamentos venenosos. 69. Criando uma atmosfera de malevolência extensa e carregada, planeiam a atividade subversivas, contrárias à lei universal e aos desejos das pessoas. 69. A injustiça e o vício seguem-se inevitavelmente e prosseguem o seu curso sem restrição ou vigilância até o mau karma se acumular até o limite, sem estarem à espera do fim das suas vidas. 70. Encontram a morte súbita e caem nos reinos inferiores, onde sofrerão tormentos dilacerantes durante muitas vidas, não conseguirão escapar durante muitos milhares de cortes de caupas. 70. Que dor indescritível! Como isto é lamentável! 71. Encorajamento de Shakyamuni para a prática do bem. 32. O Buda disse ao Bodhisattva Maitreya e aos devas e humanos. 32. Diz-se-te a verdade acerca das pessoas do mundo, sendo-se o seu modo de vida, são incapazes de entrar na via. 33. Por isso, deves pensar profundamente e tentar evitar as más ações. 33. Escolhei o bem e praticai-o com diligência. 34. Uma vida de dependência dos desejos ou uma vida de vanglória não pode durar muito. 35. Tudo tem de partir. 35. Nada existe que possais verdadeiramente apreciar. 36. Uma vez que encontraram um Buda neste mundo, deves praticar ácidoamente a via. 37. Todos os que desejarem sinceramente nascer na terra de suprema felicidade serão capazes de alcançar sabedoria pura e supremacia na virtude. 37. Não deveis seguir os imperativos das paixões ou ficar para trás na prática da via. 38. Se tiverem dúvidas ou não estiverem esclarecidos acerca do meu ensinamento, pergunte-a a mim. 38. O Buda, o que quer que seja e explicá-lo, ei, o Bodhisattva Maitreya prosternou-se no chão e disse, 39. A tua glória é majestosa, ó Buda, inspira respeito e a exposição é-me sumamente agradável. 39. Ao ouvir este ensinamento, senti que as pessoas do mundo são tal como as descreveste. 40. A tua revelação compassiva do grande caminho abriu os nossos olhos e ouvidos e despertou-nos para a emancipação. 41. Todos os que ouviram o teu ensinamento estão cheios de alegria, devas, humanos e seres menores, incluindo os rastagentes. 42. Foram todos abençoados com a tua orientação compassiva e alcançaram assim a libertação do sofrimento e da aflição. 43. A admoestação do Buda é de facto profunda e apropriada. 44. E a sua sabedoria examina claramente os fenômenos das oito direcções, acima e abaixo, penetrando tudo no passado, presente e futuro. 44. A nossa emancipação na presente existência é inteiramente devida à perseverança e esforços diligentes do Buda nas suas vidas anteriores quando procurava a viajar. 45. A sua benevolência cobre todo o mundo e a extensão do seu mérito é majestosa e gloriosa. 46. A sua luz penetra até aos confins derradeiros do espaço e conduz as pessoas ao nirvana. 47. Ele revela os sutras, destrói as visões erróinias e subjuga os demônios, assim a sua influência estende-se ilimitadamente pelas dez direcções. 48. O Buda é o rei do Dharma, a sua virtude ultrapassa a de todos os sábios. 49. Ele é o mestre de todos os devas e humanos e permite-lhes entrarem na via de acordo com os desejos deles, uma vez que fomos capazes de te encontrar, ó Buda, e também de ouvir o nome de Amitaios. 49. Alcançamos todos alegria e iluminação. 50. Advertência de Shakyamuni contra as más ações. 33. O Buda disse a Maitreya, o que dizes é verdade. 49. Aqueles que adoram e reverenciam o Buda alcançam grande mérito. 50. Os Budas surgem no mundo muito raramente, tendo-me tornado um Buda nesta vida. 51. Ensinei o Dharma. 52. Expus os ensinamentos da via. 53. Clarifiquei as dúvidas das pessoas. 53. Erradiquei as causas da luxúria e do desejo e bloqueei as fontes de todos os males. 53. Ao visitar vários lugares nos três mundos não encontrei obstruções. 54. A sabedoria revelada nas Escrituras beneficia todas as formas de vida, mantém coesos os princípios essenciais e revela claramente a verdade. 54. Expliquei a realidade dos cinco planos, libertando assim aqueles que não tinham obtido ainda a salvação e distinguido entre os caminhos do samsara e nirvana. 55. Maitreya, deve saber que durante inumeráveis calpas, tens aperfeiçoado as práticas do Bodhisattva para salvar os seres sencientes. 55. Incalculável de fato é o número de seres que sob a tua orientação encontraram a via e alcançaram o nirvana. 55. Desde tempos imemoriais, Tom e os devas e humanos das dez direcções e os quatro tipos de crentes têm errado nos cinco planos do samsara, suportando problemas e aflições indescritíveis. 56. Até nascerem nesta vida, também tu passaste por ciclos intermináveis de nascimento e morte. 56. Agora encontraste um Buda, ouviste a sua exposição do Dharma e pudeste ouvir a cerca de Amitaios. 57. Que prazer e alegria é para ambos partilharmos isto. 57. É tempo de todos procurarem a salvação das dores do nascimento, morte, velhice e doença. 58. Por toda a parte estão manchas de depravação e impureza e não existe nada onde possais encontrar verdadeira alegria. 59. Deves praticar decididamente ações meritorias com decoro. 60. Esforçar-vos por fazer o bem, controlar-vos e purificar-vos, limpar as impurezas da mente, ser sinceros em palavras e ações e não permitir contradições entre o que fazeis e o que pensais. 61. Procurai a vossa própria emancipação e então devota-vos a salvar os outros. 62. Aspirai honestamente a nascer na terra pura e a acumulai raízes de virtude. 63. Por mais duramente que pratiqueis nesta vida será apenas por um curto espaço de tempo, na vida futura nascereis na terra de Amitaios e usufruireis de alegria interminável. 63. Estando para sempre de acordo com a via, não mais e estareis sujeitos ao nascimento e morte e estareis livres das aflições causadas pela ganância, ódio e estupidez. 64. Se quiserdes que a vossa vida tenha a duração de um calpa, cem calpas ou dez mil calpas, será tal como desejarem, permanecereis numa espontaneidade sem esforço e alcançareis o nirvana. 64. Cada um de vocês deve procurar diligentemente realizar a vossa aspiração, não mantenham qualquer dúvida nem desistam do vosso esforço, porque senão, como resultado dessa falha, 65. Nascereis no palácio de sete joias na região exterior da terra pura e estareis sujeitos a várias desvantagens durante quinhentos anos, Maitreya disse a Buda. 64. Tendo recebido a tua advertência atenciosa, praticaremos diligentemente a via e seguiremos o teu ensinamento, não permitiremos que surja qualquer dúvida, admoestação contra cinco males. 34. Buda disse a Maitreya, se aqui neste mundo forem rectos em pensamento e ação e se abstiverem de praticar o mal, alcançarão então a suprema virtude. 35. Insuperável em todas as terras pelas dez direcções, porque assim é, devas e humanos nas terras de Buda praticam naturalmente o bem e raramente cometem o mal e assim é fácil ensiná-los e treiná-los. 36. Uma vez que me tornei um Buda neste mundo, encontro-me agora no meio dos cinco males, dos cinco sofrimentos e dos cinco fogos, 37. Isto é extremamente doloroso para mim e ensinarei multidões de seres, fazendo-os abandonar os cinco males, evitar os cinco sofrimentos e escapar dos cinco fogos, treinarei as suas mentes e levá-los e a praticar as cinco boas ações. 37. De modo a que adquiram mérito e virtude e alcancem emancipação, longevidade e nirvana, o Buda continuou, quais são os cinco males, quais são os cinco sofrimentos, quais são os cinco fogos? 38. Qual é a forma de extinguir os cinco males e levar as pessoas a praticar as cinco boas ações de modo a que possam obter mérito e virtude e alcançar emancipação? 39. Longevidade e nirvana, um primeiro mal. 35. O Buda disse, este é o primeiro mal. Devas, humanos e seres menores, incluindo os rastejantes, são inclinados a fazer o mal. Não existe ser que não o seja. Os fortes subjugam os fracos, ferem-se com gravidade e matam-se uns aos outros. Todos devoram a sua presa, sem saberem como praticar o bem. Praticam o mal e cometem atos indignos e desregrados, mais tarde recebem a retribuição, é natural que estejam destinados aos planos negativos. Os semideuses mantêm registros dos atos dos transgressores e garantem que sejam punidos, é por isso que alguns são destituídos, corruptos, pedintes, sós, surdos, mudos, cegos, estúpidos, malvados, loucos ou deficientes, outros são dignos, nobres, abastados, inteligentes ou espertos. Isto é o resultado de bons e meritórios atos de benevolência e do cumprimento dos seus deveres filiais em vidas passadas. Neste mundo as prisões são criadas pela lei e aqueles que não as temem e cometem ofensas são mandados para aí como punição, por mais desesperadamente que tentem escapar, é impossível fazê-lo. Tal é a retribuição neste mundo, mas nas vidas futuras, a punição para esses malfeitores é mais longa e severa. O sofrimento da transmigração através dos planos obscuros é comparável à mais severa e dolorosa punição alguma vez imposta pela lei e, assim, através do funcionamento natural do karma. Passam por imensuráveis sofrimentos nos três planos negativos, em transmigrações sucessivas nascem sob formas diferentes, a duração das suas vidas umas vezes é curta a outras longa. Os seus seres transitórios, energia vital e consciência transmigram mediante o funcionamento natural do karma, ainda que cada indivíduo nasça sozinho. Aqueles que estão ligados por um karma comum nascem juntos e vingam-se uns dos outros. Assim, esta condição persiste interminavelmente, até que o efeito do seu mal karma se esgote. Não há possibilidade de evitar os seus inimigos. Errando no samsara, não tem possibilidade de escapar ou de alcançar a emancipação. A dor que tem de suportar é indescritível. Uma vez que esta lei atua naturalmente em toda a parte entre o céu e a terra, mesmo se os bons e maus atos não trazem imediatamente recompensa ou retribuição, terão resultados mais cedo ou mais tarde. A isto chamo o primeiro grande mal, o primeiro sofrimento e o primeiro fogo. Estas aflições são tais que são comparáveis a um grande fogo a queimar as pessoas vivas, se no meio disto, alguém controla os seus pensamentos com concentração. Pratica ações meritorias com comportamento apropriado. Não comete o mal e faz apenas o bem. Então, com o mérito e virtude obtido, alcança a emancipação e é capaz de escapar deste mundo. Nascer nos planos celestiais e finalmente alcançar o nirvana. Este é o primeiro grande bem. 2. Segundo mal. 36. O Buda continuou. O segundo mal é que as pessoas do mundo, pais, filhos, irmãos, irmãs, membros de uma família, maridos e esposas, não têm princípios morais, infringem as leis, compartam-se com arrogância, cometem atos licenciosos e desregrados, perseguem o seu próprio prazer. Divertem-se a seu gosto e enganam-se uns aos outros. Os seus pensamentos contradizem os seus atos, falam sem sinceridade, lisonjeiam outros com intenções traiçoeiras. Adulam os outros com palavras astutas, invejam a reputação dos sábios, desrespeitam os virtuosos e apanham as pessoas com meios desonestos. Os mestres são insensatos na escolha dos seus servidores, que, explorando a situação, aproveitam qualquer oportunidade para a fraude e o engano. Os governantes e ínicos são enganados pelos ministros e afastam levianamente os subordinados leais e fiéis. Isto é contrário à vontade dos céus. Os ministros traem os seus governantes, os filhos enganam os pais, irmãos, irmãs, maridos e esposas, familiares e amigos. Enganam-se uns aos outros. Guardam ganância, raiva e estupidez e, desejando muitas posses, procuram a sua vantagem pessoal. Todos têm igual coração. Quer sejam pessoas de posição elevada e respeitável ou de classes baixas e desprezadas, levam as suas casas e a si mesmos à ruína e destroem de forma imprudente os seus semelhantes. Ainda que existam familiares, amigos, aldeões, cítadinos, grupos de pessoas ignorantes e vulgares a trabalharem em conjunto, todos procuram o seu próprio lucro. Fomentando assim a raiva e hostilidade dos outros, quando as pessoas enriquecem, ficam miseráveis e sem caridade, apegadas gananciosamente à sua fortuna, afadugam-se de corpo e mente para retê-la. Quando o seu fim chega, não encontram qualquer apoio, em última instância nascem e partem sozinhos, sem ninguém que os acompanhe. A alegria ou a miséria resultante das ações boas ou más segue-os nas suas próximas vidas, assim renascem em estados agradáveis ou dolorosos, mesmo que mais tarde mostrem arrependimento. Que benefício pode isso trazer? As pessoas do mundo, de mau coração e sem entendimento, odeiam e maltratam as boas pessoas e não lhes tem qualquer respeito. São apegadas a praticar o mal e cometem deliberadamente ações desonestas, cobsam sempre a fortuna dos outros e albergam intenções de roubar. Depois de gastarem e esbanjarem o que roubaram a outros, procuram recuperá-lo. Devido às suas próprias motivações ocultas e à sua desonestidade, estudam manhosamente as expressões das faces dos outros, como são incapazes de pensar. Quando as coisas correm mal desanimam com o desgosto. Neste mundo existem prisões estabelecidas pela lei onde os transgressores são enviados para serem punidos, de acordo com os seus crimes. Nas suas vidas anteriores nem acreditaram na via nem cultivaram raízes de virtude. Também nesta vida, se praticaram mal. Os semideuses sabem disso e mantêm registro dos seus atos. Quando morrem caem nos planos negativos, assim, devido ao funcionamento natural da lei do karma. Existem três planos negativos e inumeráveis sofrimentos através dos quais os malfeitores devem passar. Vida após vida, durante muitos copas, sem fim à vista, É realmente difícil alcançar em alívio. A dor que tem de sofrer é indescritível. A isto chama-se o segundo grande mal. O segundo sofrimento e o segundo fogo. As aflições são tais que podem ser comparadas a um grande fogo a queimar as pessoas. Se no meio disto, alguém controla os seus pensamentos com concentração. Pratica ações meritorias com comportamento apropriado. Não comete o mal e faz apenas o bem. Então, com o mérito e virtude obtidos, alcança a emancipação e é capaz de escapar deste mundo. Nascer nos planos celestiais e finalmente alcançar o nirvana, este é o segundo grande bem. Três Terceiro mal Trinta e sete Buda continuou Este é o terceiro mal As pessoas do mundo vivem juntas, habitando este plano entre o céu e a terra, com uma duração de vida limitada, por um lado. Entre os níveis superiores existem pessoas sábias, ricas, honradas, nobres e abastadas por outro. Entre os níveis mais baixos, existem pessoas pobres, aviltadas, rudes e insensatas. Além disso, existem malfeitores que têm sempre pensamentos viciosos e só se ocupam da sua gratificação pessoal. Estão cheios de preocupações, enterrados na luxúria e no apego, sem descanso na sua vida diária, gananciosos e miseráveis e desejosos de possuir aquilo a que não têm direito. Eles procuram mulheres atraentes, comportam-se licenciosamente, cometem atos obscenos com elas, detestam as suas próprias mulheres e frequentam bordéis secretamente. Por conseguinte, depois de dissiparem todos os seus bens, começam a infringir a lei, formam bandos, iniciam motins, envolvem-se em lutas, atacam ilegalmente e matam pessoas e saqueiam propriedades. Alguns têm planos maléficos quanto aos bens dos outros, como não se dedicam às suas próprias ocupações, obtêm coisas através do roubo, febrilmente agitados. Intimidam e roubam as pessoas para sustentarem as suas próprias mulheres e filhos com os bens assim obtidos, obedecendo apenas aos ditames das suas paixões. Tornam-se viciados em prazeres imorais. Também não respeitam os anciãos do clã, causando assim dor e angústia aos membros e parentes de outras famílias. Além disso, não obedecem às leis do Estado. Mas esses erros são conhecidos pelos outros e também pelos demônios. O Sol e a Lua reconhecem-nos e os semideuses mantêm registros das suas ações. Assim, devido ao funcionamento natural do karma, existem três planos negativos e inumeráveis sofrimentos através dos quais os malfeitores devem passar vida após vida. Durante muitos copas, sem fim à vista, é realmente difícil alcançar em alívio. A dor que tem de sofrer é indescritível. A isto chama-se o terceiro grande mal, o terceiro sofrimento e o terceiro fogo. As aflições são tais que podem ser comparadas a um grande fogo a queimar as pessoas. Se no meio disto, alguém controla os seus pensamentos com concentração, pratica ações meritorias com comportamento apropriado, não comete o mal e faz apenas o bem. Então, com o mérito e virtude obtidos, alcança a emancipação e é capaz de escapar deste mundo. Nascer nos planos celestiais e finalmente alcançar o nirvana. Este é o terceiro grande bem. 4. O quarto mal. 38. Buda continuou, este é o quarto mal. As pessoas do mundo não pensam em fazer o bem. Incitam-se uns aos outros a cometer vários tipos de ações negativas, proferem palavras desagradáveis e abusivas, dizem mentiras e envolvem-se em conversas fúteis. Calam e amam os outros e causam querelas. Odeiam e invejam os bons homens e arruinam os sábios enquanto se deleitam na retaguarda. São negligentes para com os pais, depreciam os mestres e anciãos. Perdem a confiança dos amigos e são dissimulados. Tendo-se em autoestima, acham-se virtuosos mas agem teimosamente de forma arrogante, desprezando os outros, inconscientes do seu próprio mal. Nunca se envergonham de si mesmos. Vangloriam-se da sua força física. Exigem dos outros respeito e medo. Não querem saber do céu, da terra, dos semideuses ou do sol e da lua. Desdenham a prática de qualquer bem, são por isso difíceis de treinar e converter. Tendo-se em autoestima impõem a sua maneira pessoal de vereador arrogantes e sem medo de nada. Assumem sempre uma atitude altiva, mas os semideuses mantêm registro dos seus erros. Talvez haja algum acto meritório nas suas vidas passadas e possam assim contar com o efeito desse pequeno acúmulo de bem, mas uma vez que cometem o mal de novo nessa vida. A sua reserva de méritos depressa se esgota, as divindades benéficas abandonam-nos, deixam-nos sós e sem ninguém de quem depender. Quando a sua vida acaba, o mal recai sobre eles e força-os, segundo o funcionamento natural do karma, a descer aos planos negativos, uma vez mais, como dita o registro exacto das suas ações na mão dos semideuses. As suas transgressões e ofensas kármicas condenam-os ao plano infernal. A retribuição pelo mal vem naturalmente e nada a pode impedir, tem de ir para os caldeirões vermelhos em brasa, onde os seus corpos são derretidos com o máximo tormento e angústica. Mesmo se nessa altura se arrependeram das suas más ações, que benefício terá isso? A lei dos céus segue o seu curso inevitavelmente sem qualquer erro, assim, devido ao funcionamento natural do karma. Existem três planos negativos e inumeráveis sofrimentos através dos quais os malfeitores devem passar vida após vida. Durante muitos copas, sem fim à vista, é realmente difícil alcançarem alívio. A dor que tem de sofrer é indescritível. A isto chama-se o quarto grande mal, o quarto sofrimento e o quarto fogo. As aflições são tais que podem ser comparadas a um grande fogo a queimar as pessoas. Se no meio disto, alguém controla os seus pensamentos com concentração, pratica ações meritorias com comportamento apropriado. Não comete o mal e faz apenas o bem. Então, com o mérito e virtude obtido, alcança a emancipação e é capaz de escapar deste mundo. Nascer nos planos celestiais e finalmente alcançar o nirvana. Este é o quarto grande bem. 5. O quinto mal. 39. Buda continuou. Este é o quinto mal. As pessoas do mundo são indecisas e indolentes, relutantes em fazer o bem. Sem autodisciplina e não trabalham afincadamente nas suas ocupações, de modo que as suas famílias e dependentes são levadas a sofrer de fome e frio quando repreendidas pelos pais. Que possam zangados e com olhares desdenhosos, com tais conflitos estão longe da paz, conseguem ser tão violentos e enlouquecidos como inimigos em luta e como resultado. Os pais desejam não ter tido filhos, no lidar com os outros são licenciosos e caprichosos, provocam incômodos e problemas a muitos, mesmo quando moralmente estão em dívida para com outros. Negligenciam os seus deveres e não têm qualquer intenção de cumprir as suas obrigações. Sem meios, e levados aos fins mais desesperados, não têm forma de recuperar a sua fortuna. Ainda que sejam ávidos de obter muito lucro e de se apropriarem das riquezas dos outros, gastam o seu dinheiro em prazeres e morais, conforme isto se torna um hábito. Acostumam-se a obter bens ilegalmente e a gastarem a sua riqueza mal adquirida em luxos pessoais, entregam-se ao vinho e à comida abundante, comem e bebem em excesso, libertinos e casilentos. Envolvem-se em querelas insensatas, incapazes de compreender os outros, impõem-lhes a sua vontade pela força, quando encontram pessoas boas, odeiam-nas e abusam delas, sem ética nem decoro. Não refletem na sua conduta e por isso são presunçosos e insistentes, recusando-se a seguir os conselhos e avisos dos outros. Não têm consideração pelos familiares. Do mais próximo até ao parente em sexto grau, e não têm meios de subsistência, não olham a benevolência dos pais e não sentem obrigações para com os mestres e amigos, só pensam em fazer mal. A boca fala continuamente com malícia e o corpo está sempre a praticar o mal. Em toda a vida não fizeram uma única boa ação. Além disso, não acreditam nos sábios antigos, nem nos ensinamentos budistas, nem no caminho da prática que conduz à emancipação, também não acreditam que após a morte se renasce noutro plano de existência. Que os bons atos trazem boas recompensas ou que os maus atos trazem consequências negativas, conspiram para matar um ar-rá, para causar dissensões na sanga e pensam mesmo em matar os pais, irmãos, irmãs ou outros familiares, por esta razão, mesmo os familiares, do mais próximo ao parente em sexto grau, odeiam-nos a ponto de quererem vê-los mortos. Estas pessoas do mundo têm todas a mesma mente, são insensataz e ignorantes, sem o conhecimento necessário para saberem de onde nasceram nem para onde vão depois de morrer. Sem humanidade para com os outros nem obediência aos mais velhos, revoltam-se contra o mundo inteiro. No entanto, desejam boa sorte e procuram uma vida longa, apenas para no final encontrarem a morte. mesmo se alguém os avisa compassivamente, tentando-a encaminhá-los para pensamentos de bondade, e lhes tenta ensinar que existem naturalmente bons e maus planos no samsara, não acreditam. Por mais que se tente é impossível, as suas mentes estão fechadas e recusam-se a ouvir os outros ou a compreender os seus ensinamentos quando as suas vidas chegam ao fim. O medo e o arrependimento surgem alternadamente, sem terem praticado anteriormente qualquer bem, enchem-se de remorsos ao atingir o fim, mas que benefício terá isso então, entre o céu e a terra? Os cinco planos são claramente distinguíveis, são vastos e profundos, estendendo-se ilimitadamente, em resposta às boas ou más ações, seguem-se a alegria ou a miséria. O resultado do karma de cada um tem de ser suportado pelo próprio e ninguém pode tomar o seu lugar, esta é a lei natural. O infortúnio segue as más ações como retribuição e é impossível de evitar. As boas pessoas fazem boas ações e assim gozam prazer após prazer e prosseguem da luz para mais luz. Os malfeitores cometem crimes e assim sofrem dor após a dura e vagueão da escuridão para uma escuridão mais funda. Ninguém senão o Buda sabe isto completamente, mesmo que alguém os avise e ensine. Muito poucos acreditam. Assim, os ciclos do nascimento e morte nunca param e os maus caminhos continuam interminavelmente. As consequências kármicas de tais pessoas mundanas excedem qualquer descrição detalhada. Assim, devido ao funcionamento natural do karma, existem três planos negativos e inumeráveis sofrimentos através dos quais os malfeitores devem passar vida após vida. Durante muitos copas, sem fim à vista, é realmente difícil alcançar em alívio. A dor que tem de sofrer é indescritível. A isto chama-se o quinto grande mal, o quinto sofrimento e o quinto fogo. As aflições são tais que podem ser comparadas a um grande fogo a queimar as pessoas. Se no meio disto, alguém controla os seus pensamentos com concentração, pratica ações meritorias com comportamento apropriado, não comete o mal e faz apenas o bem. Então, com o mérito e virtude obtido alcança a emancipação e é capaz de escapar deste mundo, nascer nos planos celestiais, e finalmente alcançar o nirvana. Este é o quinto grande bem. Posterior à demoestação de Shakyamuni 40, Buda disse a Maitreya, Explicarei ainda mais. Tais são as aflições dos cinco males neste mundo. Os cinco sofrimentos e os cinco fogos surgem deles continuamente. As pessoas não praticam senão o mal e não cultivam raízes de virtude, por isso é natural que vão todas para os mundos negativos. Mesmo nesta vida sofrem de doenças incuráveis, desejando a morte, não podem morrer, apegados à vida, não podem viver, assim são um exemplo para os outros de como é a retribuição pelos maus atos. Depois da morte, arrastados pelo seu mau karma, caem nos três planos negativos, onde sofrem incontáveis torturas e são entregues às chamas, após um longo tempo, nascem de novo neste mundo. Apenas para fomentar o ódio uns contra os outros. Ao princípio o ódio é ligeiro, mas finalmente desenvolve-se até se tornar o mal maior. Tudo isto é devido ao seu apego ganancioso pela riqueza e pelos prazeres sensuais e pela sua recusa em partilhar com os outros. Além disso, pensamentos obstinados surgem dos desejos nascidos da estupidez. A sua sujeição às paixões negativas nunca será cortada, na busca do ganho egoísta. Não tem possibilidade de reflectir e nos seus males e voltarem-se para o bem, quando são abastados e prósperos, estão contentes e não aprendem a ser modestos e virtuosos. Por consequência, a sua pompa e poder são de curta duração. Quando estes se esgotam tendem a sofrer novas aflições. O seu sofrimento está destinado a aumentar nos tempos vindouros. A lei do karma opera assim como uma rede que tudo alcança. Nas suas malhas apanha inevitavelmente todos os malfeitores. A rede, tecida com fios longos e curtos, cobre o mundo inteiro de alto a baixo. E aqueles nela apanhados sentem-se completamente sem saída e tremem de medo. Esta rede existe desde há muito. Que doloroso e dilacerante, o Buda disse a Maitreya. As pessoas deste mundo são tais como as descreve. Todos os Budas se compadacem delas e com os seus divinos poderes destroem os seus males e conduzem todas a aventura. Se desistires das noções erróineas, se te firmares nas escrituras e preceitos e práticares a via sem cometer qualquer falta. Serás então finalmente capaz de alcançar o caminho da emancipação e do nirvana. O Buda continuou, tu e os outros devas e humanos do presente e as pessoas das gerações futuras. Tendo recebido os ensinamentos de Buda, devem refletir sobre eles e, enquanto as seguem, devem permanecer rectos em pensamento e levar a cabo ações virtuosas. Os governantes devem guiar-se pela moralidade, reger com beneficência e estabelecer que todos devem manter uma conduta própria, prestar reverência aos sábios, respeitar os homens de virtude. ser benevolentes e gentis para com os outros e ter cuidado de não descurar os ensinamentos e admoestações do Buda. Todos devem procurar a emancipação, cortar as raízes do samsara e os seus vários males e assim aspirarem a escapar dos caminhos de sofrimento imensurável, medo e dor nos três planos negativos neste mundo. Devo espantar extensamente raízes de virtude, ser benevolentes, dar generosamente, abster-se de quebrar os preceitos, ser paciente e diligente, ensinar as pessoas com sinceridade e sabedoria. Fazer ações virtuosas e praticar o bem, se observarem estritamente os preceitos de abstinência com um pensamento recto e atenção plena, ainda que por apenas uma dia e uma noite. O mérito assim adquirido superará o de praticar do bem na terra de Amita e os durante cem anos, a razão é que nessa terra de Buda de espontaneidade e sem esforço, todos os habitantes praticam o bem sem cometer nenhum mal da espessura de um cabelo, se neste mundo praticarem o bem por dez dias e noites. O mérito ultrapassará o de praticarem o bem nas terras de Buda das outras direcções durante um milhar de anos, A razão é que nas terras de Buda das outras direcções, muitos praticam o bem e poucos cometem o mal. São terras onde tudo é providenciado naturalmente como resultado dos méritos e virtudes de cada um e assim nenhum mal é cometido. Mas neste mundo muito mal é cometido e poucos são providos naturalmente. As pessoas têm de trabalhar duramente para obterem o que querem, uma vez que pretendem enganar-se uns aos outros. As suas mentes são perturbadas, os seus corpos exaustos e eles bebem amarguras e comem dificuldades. Desta forma, de tão preocupados com os seus afazeres não têm um tempo para descansar. Com piedade por ti e por todos os outros devazio humanos, aceitei uma grande dor para vos exortar a praticar boas ações, dei-vos instruções apropriadas às vossas capacidades. Vocês aceitaram sem falhas os meus ensinamentos e praticaram-nos e entraram assim na via de acordo com a vossa vontade. Onde quer que o Buda esteja, não existe estado, aldeia ou cidade que não seja abençoada pelas suas virtudes, todo o país repousa em paz e harmonia, o sol e a lua cintilam com brilho puro, o vento sopra e a chuva cai na altura certa. Não existem calamidades ou epidemias e assim o país torna-se abastado e o seu povo goza de paz, os soldados e as armas tornam-se inúteis. As pessoas praticam a benevolência e cultivam diligentemente uma modéstia cortês. O Buda continuou, a minha preocupação com vocês, devas e humanos, é maior que o cuidado dos pais pelos filhos. Tornei-me um Buda neste mundo. Destrui os cinco males, removi os cinco sofrimentos e extingui os cinco fogos. combate o mal com o bem. Erradiquei o sofrimento do nascimento e morte e permite que as pessoas obtivessem as cinco virtudes e alcançassem a paz do nirvana incondicional, mas depois de eu partir deste mundo, o meu ensinamento declinará gradualmente e as pessoas cairão presas da lisonja e engano e cometeram vários males resultando no recrudescimento dos cinco sofrimentos e dos cinco fogos. À medida que o tempo for passando, os seus sofrimentos intensificar-se-ão, uma vez que é impossível descrever isto detalhadamente, fiz apenas um breve resumo, o Buda disse a Maitreya. Deve cada um ponderar bem nisto, ensinar e admoestar-se mutuamente e estar de sobreaviso quanto a desrespeitar as instruções do Buda, o Bodhisattva Maitreya, com as palmas das mãos unidas, disse. Ó Buda, como é sincera e grave a tua admoestação. As pessoas do mundo são tais como as descreveste, ó Tathagata. Compadeceste-te de nós e protegeste-nos sem discriminação e procuraste libertar-nos a todos do sofrimento, tendo aceite as repetidas exortações do Buda. Serei cuidadoso em não lhes desobedecer, a Mida e a Terra pura mostrados à audiência. 41 Buda disse a Ananda, levanta-te, arranja as tuas roupas e junta as palmas das mãos e, respeitosamente, presta reverência e adoração a Amitaius, Budas e Tathagatas nas terras das dez direcções louvam sempre unanimemente as virtudes de não apego e atividade sem entraves desse Buda. Ananda levantou-se, compôs as suas roupas e assumiu a postura correta, virado para o oeste demonstrando a sua reverência sincera, juntou as palmas das mãos prosternos no chão e prestou adoração a Amitaius. Então disse ao Buda Shakyamuni, honrado pelo mundo, desejo ver esse Buda, a sua terra de suprema felicidade e o seu séquito de budissativas e shavakas, assim que ele disse isso. Amitaius emitiu uma grande luz que iluminou todas as terras de Buda, as montanhas adamantinas circundantes. O monte sumero bem como as montanhas grandes e pequenas e tudo o resto brilhou com a mesma luz dourada, essa luz era como dilúvio no final de um período de mudança cósmica que invade todo o mundo. Quando miríades de coisas são submersas e até onde a vista alcança, nada existe senão uma vasta extensão de água. Assim era o fluxo de luz emanado de Amitaius. Todas as luzes dos shavakas e budissativas foram ofuscadas e superadas e apenas a luz do Buda permaneceu brilhante e gloriosa. Nessa altura Ananda viu o esplendor e majestade de Amitaius comparável ao monte sumero que se ergue acima de todo o mundo. Não havia lugar que não fosse iluminado pela luz emanada do seu corpo de glória. Os quatro grupos de seguidores do Buda presentes na assembleia viram tudo isto na mesma ocasião da mesma forma. Todos na terra pura viram tudo neste mundo. Dois tipos de nascimento na terra pura. 42 Então o Buda disse a Ananda e ao Bodhisattva Maitreya viram essa terra cheia de excelentes e gloriosas manifestações todas produzidas espontaneamente desde o chão ao paraíso da morada pura. Ananda respondeu sim vi o Buda perguntou. Ouviram também a grande voz de Amita e os espuru Dharma a todos os mundos guiando os seres sencientes até a via do Buda. Ananda respondeu sim ouvi. O Buda perguntou em seguida. Viram também os habitantes dessa terra moverem-se livremente conduzindo palácios aéreos com a largura de centenas de milhares de ihojanas para adorarem os Budas das dez direcções. Ananda respondeu sim vi viram também que alguns dos habitantes estão em estado embrionário sim vi aqueles que estão em estado embrionário residem em palácios com senhor quinhentas ihojanas onde espontaneamente gozam prazeres comparáveis aos do paraíso dos trinta e três deuses a causa dos dois tipos de nascimento quarenta e três então o Bodhis ativa Maitreya disse ao Buda honrado pelo mundo porque razão alguns dos habitantes dessa terra estão em estado embrionário enquanto outros nascem por transformação o Buda respondeu Maitreya se se existirem seres que pratiquem várias ações meritorias com a aspiração de nascerem nessa terra enquanto mantém dúvidas tais seres são incapazes de compreender a sabedoria de Buda sabedoria inconcebível a sabedoria inefável a sabedoria ilimitada do Mahayana a incomparável inigualável e insuperável sabedoria suprema ainda que duvidem dessas sabedorias mesmo assim acreditam na retribuição pelo mal e na recompensa pela virtude e assim cultivam uma reserva de méritos com a aspiração de nascer nessa terra esses seres nascem num palácio onde residem durante 500 anos sem poderem ver o Buda ouvir a sua exposição do Dharma ou ver os sectos de Bodhisattvas e Shavakas por esta razão esse tipo de nascimento na terra pura chamas e estado embrionário se existirem seres sencientes que com uma fé resoluta aceitem estes tipos de sabedoria desde a sabedoria de Buda até a sabedoria suprema levarem a cabo ações meritorias e sinceramente transferirem os méritos adquiridos para essa terra esses seres nascerão por transformação espontaneamente sentados de pernas cruzadas nas flores de lotos de sete joias e alcançarão instantaneamente as mesmas gloriosas formas sabedoria e virtude dos outros Budis ativas dessa terra encorajamento de fed shak e amuni 44 além disso maitreia se os grandes budis ativas das outras direcções desejarem ver amitaius e o reverenciarem e fizerem oferendas a ele aos sectos de budis ativas e shavakas irão depois da morte nascer na terra de amitaius transformados espontaneamente nascerão do interior das flores de lotos de sete joias maitreia deve saber que aqueles que nascem por transformação possuem a suprema sabedoria enquanto os do estado embrionário não possuem essa sabedoria e tem de passar 500 anos sem ser capazes de ver o Buda ouvir o seu ensinamento do Dharma ver os sectos de budis ativas e shavakas de fazerem oferendas aos Budas aprender as regras de conduta dos bodhis ativas ou levar a cabo práticas meritorias deve saber que isto se deve a esses seres terem tido dúvidas e falta de sabedoria nas suas vidas anteriores nascimento embrionário 45 Buda disse a maitreya imaginemos um monarca que faz girar a roda numa câmara especial adornada com as sete joias e fornecida com sofás com dóceis e estandartes de seda pendentes do tecto se os príncipes tiverem cometido ofensas contra o rei são levados para essa câmara e presos com correntes de ouro aí são lhes servidas comida e bebida fornecida roupa leitos e almofadas flores e incenso e podem apreciar música sendo tratados tal como os próprios monarcas não tem carências pensas que esses príncipes apreciariam viver aí não não apreciariam respondeu maitreya procurariam várias abordagens a um homem poderoso que os ajudasse a escapar o buda disse a maitreya esses seres nascidos nos botões de lotos são assim por causa da sua dúvida acerca da sabedoria de buda nasceram em palácios mesmo que não recebam punições ou maus tratos tem de passar 500 anos em que não são capazes de ver as três joias fazer oferendas ao buda ou cultivar uma reserva de virtude isto é aflitivo para eles embora existam outros prazeres eles não apreciam viver aí se esses seres puderem tomar consciência das faltas cometidas das suas vidas passadas e se arrependerem profundamente podem conforme queiram sair e ir até onde se encontra amitaios então podem adorá-lo e fazer-lhe oferendas podem também visitar inúmeráveis incontáveis outros budas para levar a cabo várias práticas meritorias maitreia deve saber que os buddhisattvas que permitem o aparecimento da dúvida perdem grandes benefícios por esta razão deves ter uma fé resoluta na suprema sabedoria do buda as visitas dos bodhisattvas de outras terras a terra pura 46 o bodhisattva maitreia disse a buda honrado pelo mundo quantos bodhisattvas sem retrocesso existem neste mundo que nascerão nessa terra de buda o buda respondeu 67 cortes de bodhisattvas deste mundo sem retrocesso nasceram nessa terra cada um destes bodhisattvas fez previamente oferendas a inumeráveis budas quase com tanta diligência como o tu maitreia além disso os budhisattvas das práticas menores e aqueles que levaram a cabo pequenos atos meritórios cujo número está além de qualquer cálculo nasceram todos lá o buda disse a maitreia não só os bodhisattvas deste mundo mas também os das terras de buda das outras direcções vão nascer lá primeiro na terra do buda iluminação de longo alcance existem 180 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra segundo na terra do buda repositório de joias existem 90 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra terceiro na terra do buda som imensurável existem 220 cortes de bodhisattvas todos visitarão essa terra quarto na terra do buda sabor de néctar existem 250 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra quinto na terra do buda vencedor de dragões existem 14 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra sexto na terra do buda poder superior existem 14 mil bodhisattvas e todos visitarão essa terra oitavo na terra do buda luz imaculada existem 80 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra nono na terra do buda pico de virtude existem 60 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra décimo na terra do buda montanha de virtude excelente existem 60 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra décimo primeiro na terra do buda rei dos homens existem 10 cortes de bodhisattvas e todos visitarão essa terra décimo segundo na terra do buda flor esplêndida existem inumeráveis e incalculáveis bodhisattvas todos sem retrocesso e possuidores de sabedoria inigualável que fizeram previamente oferendas a incontáveis budas e são capazes de aprender em sete dias os ensinamentos adamantinos dos budas que podem ser apenas alcançados pelos marras sativas após praticarem durante 100 mil calpas esses bodhisattvas nasceram todos nessa terra décimo terceiro na terra do buda diz temor existem 790 cortes de grandes bodhisattvas incalculáveis bodhisattvas menores e bixos que nasceram todos nessa terra o buda disse a maitreia não apenas os bodhisattvas destas 14 terras de buda visitam essa terra mas também bodhisattvas de inumeráveis terras de buda das dez direcções cujo número é incalculável mesmo se fosse a darte apenas os nomes dos budas nas dez direcções e o número de bodhisattvas e bixos que visitam essa terra enumerando-os constantemente de dia e de noite durante um calpa não seria capaz de completar a lista é por isso que te fiz apenas uma pequena descrição encorajamento de shakramuni para aceitar este sutra 47 o buda disse a maitreya se existir alguém que ouça o nome desse buda e rejubile a ponto de dançar e se lembre dele ainda que uma vez deve saber então que obteve grande benefício tendo recebido a virtude insuperável por esta razão maitreya mesmo se um grande fogo enchesse o universo de cem milhões de mundos devias passar através dele para ouvir este sutra para despertar uma fé rejubilante para o promover e recitar e para praticar de acordo com os seus ensinamentos isto é porque existem muitos bodhisattvas que querem ouvir este sutra e ainda assim são incapazes de o fazer se existirem seres que o tenham ouvido alcançarão o nível de não regressão para realizarem a suprema iluminação é por isto que devem aceitar com fé este sutra de todo o coração promovê-lo e recitá-lo e praticar de acordo com os seus ensinamentos o Buda acrescentou expus este ensinamento pelo benefício dos seres sencientes e permite que vissem Amitais e todos na sua terra e esforça a vós por fazer o que é devido depois de eu passar ao nirvana não permitam que surja a dúvida no futuro as escrituras e ensinamentos desaparecerão mas por piedade e compaixão preservarem especialmente este sutra e mantê-lo em no mundo por mais cem anos aqueles seres que encontrarem este sutra alcançarão a libertação de acordo com as suas aspirações o Buda disse a Maitreya é é difícil encontrar e ver o Tathagata quando ele está neste mundo difíceis de aceder e difíceis de ouvir são os ensinamentos e escrituras do Buda é também difícil ouvir os excelentes ensinamentos destinados aos bodhisattvas as paramitas difícil também é encontrar um bom mestre ouvir os ensinamentos e realizar as práticas mas a maior de todas as dificuldades é ouvir este sutra acreditar nele alegremente e firmar-se nele nada é mais difícil do que isto assim eu formei o meu dharma assim expus o meu dharma e assim ensinei o meu dharma deveis recebê-lo e praticá-lo de acordo com o método prescrito epílogo 48 quando o honrado pelo mundo terminou a sua exposição deste sutra a aspiração pela suprema iluminação despertou em inumeráveis seres sencientes 12 mil nailtas de seres humanos alcançaram o puro olho do dharma 22 cotes de seres humanos e devas alcançaram o estado daquele que não retornará 800 mil bixos realizaram a sabedoria que destrói impurezas 40 cotes de bodhisattvas alcançaram o nível de não regressão e todos adornados com a virtude dos votos universais alcançarão por fim a perfeita iluminação nessa altura todo o universo de um milhar de milhões de mundos tremeu de seis formas diferentes e uma grande luz iluminou todas as terras das dez direcções cem mil variedades de música tocaram espontaneamente e inumeráveis flores maravilhosas caíram do céu profusamente quando o Buda acabou de transmitir este sutra o Bodhisattva Maitreya e os Bodhisattvas das terras das dez direcções em conjunto com o ancião venerável Ananda outros grandes shavakas e todos na grande assembleia sem excepção rejubilaram com o discurso do Buda de 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 Obrigado.